A repercussão da tragédia, a morte do candidato à presidência foi manchete nas principais agências de notícias do mundo. Jornais de vários países destacaram a influência do acidente na corrida presidencial. Veja com o correspondente Jacques Gomes Filho. A inglesa BBC destacou que o acidente aconteceu numa zona residencial de Santos, antes mesmo de se confirmar a morte de todos os ocupantes. No canal da TV, a rede mostrou imagens do acidente e um pequeno histórico do candidato. O espanhol El País lembrou que Eduardo Campos era o candidato socialista e aliado da ex-ministra Marina Silva, bastante conhecida na Europa. O jornal destacou ainda que o mau tempo impediu a aterrissagem. Na Itália, o Corriere de Lacerra mostrou que o candidato tinha 10% das intenções de voto. O canal árabe de notícias Al Jazeera falou da morte de uma esperança presidencial. O acidente do presidenciável ganhou destaque na capa do site da rede americana CNN. O canal de TV transmitiu imagens do local do acidente. A Casa Branca divulgou uma nota de pesar pela morte de Campos e disse que a oração dos americanos está com os brasileiros nesta quarta-feira. Na América Latina, a morte do candidato Eduardo Campos foi destaque em todos os canais de rádio e televisão. O acidente chamou ainda mais a atenção por acontecer há menos de dois meses das eleições presidenciais do Brasil. Aqui na Argentina, o site do Clarim mostrou a foto do lugar do acidente ainda em chamas. Já o La Nation fez um breve perfil de Eduardo Campos, lembrando que ele foi ministro do ex-presidente Lula e governador de Pernambuco. Jaques Gomes Filho, de Buenos Aires, para o Rede TV News.